Explicando a mão esquerda do hino 4, 5, 3, 6, 6, desculpa, hino 3, 6, 6, mão esquerda, ó, o Fá com o dedo 3, o Mi com o dedo 4, o Fá com o dedo 3, você vai segurar esse Sol aqui com o dedo 1 e vai fazer Si, Lá, Sol, Lá, Si, tá? E o Dó com o dedo 5, aí vai segurar, continuar segurando o Sol com o dedo 1 e vai fazer Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Vou fazer aqui no teclado pra entender, ó, comecinho lá, ó, mão de baixo, pega aqui esse Fá, ó, Fá esse aqui, ó, Fá, Fá, ó, Fá, o sol vai fazer só se se lá só lá se tô tô me só tá aí ó esse é o primeiro sistema esse é o segundo sistema tá aqui com o dedo 5 e o si com o dedo 2 si do ré do dó esse ré aqui se não conseguir pegar com o dedo 2 pode pegar com o dedo 1 explicando aqui no teclado o primeiro compasso do segundo sistema você vai apanhar o dedo 5 no fá dedo 2 no si si do ré do tá aí vai lá para o dedo 3 com o fá fá mi fá sol ó si lá sol lá si dó e sol aqui já começa o terceiro sistema tá cada grupo de de três compasso aqui ó se chama sistema então tô no sexto no terceiro sistema no primeiro compasso cada barra dessa aqui ó é um compasso ó o primeiro compasso fechou a barra o segundo compasso então terceiro compasso então cada cada grupo de nota dessa que tem uma barrinha é um compasso cada um tá até uma uma barrinha no meio dividir o compasso e dividir o pentagrama em compasso tá o pentagrama inteiro e o pentagrama tá inteiro mas ele precisa ser dividido em compasso para ele dar os tempos certinho tá então eu expliquei o primeiro sistema o segundo sistema agora o terceiro sistema o primeiro compasso do terceiro do e sol sol lá si lá sol si aí já segura o si aqui com o dedo 1 e pega mi com o dedo 3 ré do e fá dot , lá si lá soltó por e do bem explicar o couro aqui agora comecinho do coro ó Edwin 88 o decora do coro ó Edwin da Isis Fé com o dedo 2 A Sul , Gmi ,加70 em pé, C Ahmed e Fé 2 CGrand passé D kriegen E Dани by Ensin eins, D Hopkins D sci Bess Martin A Sol, G Mi, Dot com o dedo 5 do com o dedo 1 tô segurando tô aqui ó você vai descer aqui por mim com o dedo três me é tô é me tô continua segurando dois com o dedo cinco por favor aí troca foi dedo dois no tô aqui na frente vai fazer é eu faço o início vai pegar com o dedo quatro aqui ó depois você vai pegar o ré com o dedo um e o sol com o dedo quatro sol lá si lá sol ré bemol aqui ó aí você vai apoiar o dedo dois no tô pegar aqui embaixo agora tá eu expliquei essa última parte agora eu vou explicar o último sistema aqui ó você tá aqui com o dedo um dó um um ré bemol dois bemol se vai passar o dedo um embaixo do e vai pegar o fá lá atrás ó ó ó só lá só lá lá só lá lá você vai passar o dedo um aqui embaixo pra pegar o fá aqui ó ó ó ó ó ó ó troca rapidinho os dedos, ó, dedo 5 no Dó, tá, e dedo 1 no Si, ó, Dó, Ré, Mi, Falar. Essa é a explicação da mão esquerda do hino 366.